A campanha de prevenção do câncer do intestino grosso, ela foi iniciada na Unicamp em 2012, tendo como objetivo principal informar as pessoas sobre a importância de realizar exermos preventivos para diagnosticar precocemente a presença de lesões, possibilitando assim a prevenção e o tratamento do câncer do intestino grosso. É importante ressaltar que segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer do intestino grosso é o segundo tipo mais frequente na região sudeste em ambos os sexos, seguindo apenas do câncer de próstata no caso dos homens e do câncer de mama nas mulheres. Por isso, esta campanha é tão relevante. A estratégia da campanha, ela prevê a divulgação de informações a todas as pessoas da Unicamp, independente da idade, e a distribuição de exame e teste de sangue oculto nas fezes a todos os indivíduos a partir dos 50 anos de idade. O câncer do intestino grosso, ele tem uma peculiaridade que diferencia dos demais tipos de câncer. Doutora Tamara, qual é essa diferença? A diferença, doutor Rogério, é que ele surge em 90% dos casos de uma lesão benigna, assintomática, ou seja, a pessoa não sente absolutamente nada, não percebe nada. Essa lesão é chamada pólipo. Esse pólipo vai ficando lá dentro na parede do intestino grosso e com o tempo ele pode crescer e degenerar. A presença de sangue oculto pode significar a presença de pólipo. E o exame que procura sangue oculto, porque o sangramento do pólipo é microscópico, ele não é visto a olho nu. Agora, por que que esta campanha é realizada somente para os indivíduos acima dos 50 anos? É porque a gente sabe que a incidência maior de tumores acontece a partir dos 65 anos de idade. E a evolução de pólipo até tumor demora de 10 a 20 anos para acontecer. Então nós começamos o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. O grande desafio que o SECOM tem é motivar as pessoas com 50 anos ou mais a fazerem o teste de sangue oculto nas fezes. Sendo que o tipo de teste oferecido pelo SECOM é muito fácil de ser feito. Ele não necessita de nenhum preparo especial, não necessita suspensão de nenhum medicamento, pois ele vai detectar somente a presença de sangue humano, hemoglobina humana. Diante disso, qual é a frequência recomendada para que esse exame seja de fato preventivo? As pessoas devem começar a fazer aos 50 anos, realizar o primeiro teste aos 50 anos, e daí seguir fazendo anualmente, mesmo que o primeiro exame resulte negativo. Isso é muito importante porque aí sim aumenta a eficiência da prevenção. A grande dificuldade é motivar as pessoas que tiveram um primeiro resultado negativo a continuarem a fazer o exame anualmente. É importante explicar que o resultado de um sangue positivo nas fezes não significa necessariamente que a pessoa está com câncer, pois esse sangramento pode originar por outros motivos. E diante disso, como devem proceder as pessoas que alguma vez teve resultado positivo? Devem se submeter ao exame chamado colonoscopia, que vai olhar o intestino grosso por dentro. Que aí, esses indivíduos submetidos à colonoscopia, quando tem uma lesão encontrada, essa lesão é retirada. E eles passam a ter um acompanhamento individualizado de acordo com o diagnóstico. Os resultados que nós obtivemos de 2012 até hoje mostram para nós que a estratégia conseguiu prevenir o câncer de intestino grosso e salvar vidas. Você pode, doutor Rogério, dizer para nós os resultados da campanha? Bem, essa campanha foi iniciada com o projeto piloto em 2011. Até dezembro de 2014, elas foram distribuídas em torno de 14 mil kits. Foram realizados em torno de 6 mil testes de sangue oculto, detectando assim 845 exames positivos. Desses casos positivos, aqueles que realizaram essa colonoscopia, né? Foram diagnosticados e tratados em torno de 390 pólipos e 10 casos de câncer. Como percebemos, é muito relevante que a Unicamp esteja oferecendo à comunidade interna a possibilidade de realizar esse exame que permite, com uma atitude muito simples, prevenir uma doença muito grave. A realização do teste é, de fato, muito simples, como você vai ver a seguir. Campanha de prevenção do câncer de intestino grosso. Exame de sangue oculto nas fezes. Você deve coletar as fezes num recipiente limpo e seco, copo ou prato descartável, jornal, papel alumínio. Retire o tubo de teste do envelope que você recebeu. Abra o tubo pelo aplicador. Não jogue fora o líquido conservante. Insira o aplicador na amostra em 3 lugares diferentes. Remova o excesso do aplicador com papel absorvente. Apenas uma pequena quantidade deve permanecer. O excesso invalida o exame. Recoloque o aplicador no tubo e feche-o bem. Recoloque-o no saquinho plástico e feche com um nó. Coloque tudo de volta no envelope que tem o seu nome e lacre-o com um grampeador ou fita adesiva. Isto é importante. No envelope, assinale a opção FIS. Importante. As fezes devem ser coletadas com antecedência de no máximo 48 horas da data da entrega. Não é necessário nenhum tipo de preparo prévio, com dietas ou suspensão de medicações. Lave as mãos após o manuseio das fezes. Guarde a amostra na geladeira até entregar. Não no freezer. Entregue o exame nos postos de coleta. Se não quiser participar, assinale NÃO FIZ no envelope. Devolva tudo nos postos de coleta. Em caso de dúvidas, fale com o SECOM. Campanhas arroba secom.nicamp.br ou pelo ramal 19001. Essa campanha mereceu e recebeu o prêmio PAEP em 2014 por ser uma iniciativa vitoriosa da Unicamp em proteger a saúde dos seus funcionários. Não deixe passar esta oportunidade. Fique atento quando a campanha chegar até você. Participe. Você pode salvar a sua vida. Participe.